O interessante é que não é uma riquidão dessa, né, senhor? Olha só, que beleza. Se der essa chuvinha agora, ela engrossava, virava um trem aí. Olha lá, tem lugar que não tem onde ter mais flor. Que gracinha. E aí, pessoal, pede jabuticaba. Como que é jabuticaba quando está em flor, ó? Vou mostrar bem pertinho aqui. Olha que gracinha, olha. Olha as abelhas trabalhando. Olha. Olha que delícia. Florzinha. E aí já está jabuticabinha. Olha só. E o tempo seco que não chove vai seis meses. Olha só. Olha só. A abelha. É isso aí, pessoal. Pede jabuticaba. E aí, gente. Olha só. Olha só. Obrigado.